Música Mas aqui do ladinho tem uma escola de samba Chamada Acadêmico do Salgueiro Alguém gosta do Salgueiro aí? Alô, poça! É um compositor, já vi um dos compositores E no Salgueiro, graças a Deus A gente chegou lá em 2004 Sagrando-se campeão em 2005, 2006 E papai do céu abençoou a gente Salgueiro há 16 anos sem ganhar o carnaval E a gente teve a felicidade De compor o hino campeão do Salgueiro 2009 O enredo era o tambor E nós estávamos lá Como diz o nosso parceiro Quinho Mais ou menos assim Quero ouvir É, pia! Bimba, bimba! Ai, que lindo, que lindo! Vem no tambor, vem no tambor! E a furiosa bateria E a furiosa bateria O sol do meu tambor ecoa Ecoa pelo ar E faz meu coração com emoção Pulsa e invade Invade a alma alucina É vida é conseguida Vai, salgueiro Vai, meu salgueiro, salgueiro Esquenta o coro da paixão Resolou da natureza Primitiva comunicação Da África Dos nossos ancestrais Dos deuses, dos toques virtuais Das civil e das suas culturas A gente me do crescura Tem batuque, tem magia O poder que contagia Na giga, na giga do corpo É que tem Desperta toda energia Tem batuque, tem magia O poder que contagia Na giga do corpo E desperta toda energia Eu concorre a herança Eu canto na dança É festa, é popular Seu ritmo encanta Envolve, levanta E o povo quer É de lata É de lata da comunidade Batidas que vacinam Esperança social Transforma Transforma Ensina Ao mundo de um toque É show, é show Na palma da mão Tchau, tchau Vem no tambor Vem no tambor Vem no tambor Salve, salve o vestido Quem tá feliz Bate palma e dá um grito Elnora Post Das O O solicita O O Or Tato